E aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, o duro demorou, aí daqui a pouco quando eu ca... Eu vou te falar, nossa, esse aqui, ele... Ô, esse aí não deixa a mão gordurosa, mano, esse aí é zica. Não, mas esse aqui tem cheirinho. Então, esse aí cê passa assim, dá até vontade de lember. Lember. Mata o Corona na língua. Tô brincando. Mata mesmo? Mata, velho. Mata, mata. Mas quando é isso que tá perguntando aí? Só não fala o nome, ele não tá pagando. Não tá pagando, não vou falar o nome. Deixa eu falar, deixa eu falar agora. É da Brahma, galera. É da Brahma, com chão da Brahma. É deixa de costa, vai ficar de costa. Cê quer aparecer aqui, ó, cê sabe que eu sei a dona disso aqui. Cê quer aparecer, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Ô, 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 Zé, eu peguei um aspirador de pó da Multilaser. Sabe aqui desse cara? Aí cê escaralhou também. Hã? Aí cê escaralhou. Não, não, calma, calma, calma. Vai, 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 vai. A Multilaser era ruim há dois anos atrás. Hoje ainda é ruim. Ah. Pô, na real, quer ver, né? É brincadeira, é brincadeira. Não, 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 não. Eu não falei brincadeira. Mas sabe qual é a parada? As coisas da Multilaser são descartáveis. Entendeu? Você, você comprar um aspirador que é dois mil conto, tem um, tem um, tem um, eu tô falando, não tô falando daqueles aspirador que é um baita trambolho assim, sai um carro. Aqueles de pé. É, aqueles que você vai se grudar, assim, eu não, eu não gosto desses. Eu não curto esses aí, tá ligado? Eu tenho esse. É? Você curte qual? Vai criticar, mano? Ô, pior que eu acho que aqui em casa é esse também, Polaro. Então, mas eu tinha um desse e eu não gostava porque ele era muito trambolho. Aí eu pensei, vou pegar um daqueles que é só uma vassourinha que suga. Ah, não, nossa é vassourinha. Que dá até pra desataxar e vira um aspiradorzinho pequeno, sabe? Esse é bom, esse é bom. Esse é tipo 300, 250 reais da Multilaser porque tem um fio e tem um que é da Electrolux que não tem fio que custa 3 mil conto. Eu pensei... E a bateria dura 40 minutos. Seu cu. A bateria dura 15 minutos, eu pesquisei. Não, mas se você usar na potência 2, a potência 1 dura 40. Tem duas potências. Olha a ideia do cara. Tá, mas também não puxa, né? Puxa, mas você tem que voltar. Eu devo... Mano, eu devo chupar mais com esse aspirador aí. Certeza, caralho. Certeza, né, mano? Mano, esse bagulho de... Nós tava falando mais cedo desse bagulho de vida adulta que o caralho não... Ele fala que eu sou adulto, o Marcão é adulto e o caralho não é adulto porque ele não tem esse lance de morar em carreira. Se é adulto é coisa de otário. Saúde. Saúde.